Vou começar mostrando para vocês o que eu tomo todos os dias de manhã, que é uma aguinha de limão, água com gás e limão espremido. Eu tomo todos os dias de manhã em jejum. Eu vou tomar agora a minha aguinha de limão e vou começar fazendo aqui um pãozinho rápido low carb. Pãozinho rápido low carb de micro-ondas feito com farinha de frango. Aqui nessa tigelinha eu coloquei um ovo e duas colherzinhas de café de psílio. Agora eu vou acrescentar duas colheres de farinha de frango. Duas colheres de sopa de farinha de frango. Já fiz a receita da farinha de frango e brevemente vai para o canal. Vou colocar uma colher de sopa de nata fresca. Pode ser creme de leite fresco também, mas eu vou colocar nata. É o creme fresh, tá aqui ó, nata do chefe. Vou misturar tudo muito bem. Uma colherzinha de café de chia. Um pouquinho de cebola desidratada. Uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de café de fermento em pó. Vou misturar tudo muito bem e vou levar no micro-ondas por 3 minutos. Por aí, 2 minutos e meio, 3 minutos. Meu pãozinho, 3 minutos depois. Eu acabei de tirar ele do micro-ondas. Passar ele aqui para este prato. E ele fica assim ó, super fofinho. Deixar todos os ingredientes desse pãozinho escrito aqui na descrição do vídeo. Super fofinho, já cortei ele aqui no meio. Eu vou comer o meu com queijo e manteiga. Meu café ali tá saindo da máquina. Já passei uma manteiguinha. Agora eu vou colocar aqui o meu queijinho. Adoro esse queijo aqui. Ó. Colocar uns pedacinhos de queijo aqui no meu pãozinho. Vou fechar ele assim. E vou comer ele aqui com o meu cafezinho que eu já tirei ali da máquina. E este é o meu pequeno almoço de hoje. Pãozinho com farinha de frango e café. Espero que gostem. Se gostar, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as receitinhas low carb. Beijos. Fiquem com Deus.